Olá, pessoal! Hoje o nosso assunto é sério. O Covid chegou à comunidade brasileira aqui em Braga. Vamos conversar sobre isso? Desde o início da pandemia, eu venho monitorando os números em especial aqui na cidade de Braga e, principalmente, na comunidade brasileira. Felizmente, não tivemos casos de Covid na nossa comunidade. Entretanto, agora chegou. Durante o confinamento, acatamos todas as orientações da DGS e do município, protegendo, assim, a nossa saúde e a saúde do próximo. Entretanto, agora, nesse momento que estamos passando de uma falsa sensação de normalidade, porque é exatamente isso, nós estamos vivendo uma falsa sensação de normalidade porque o Covid-19 continua a circular por aí, é que nós temos que ter mais cuidado. Fui contactada, essa semana, pela delegada de saúde da ARS Norte, justamente para me colocar a par dos números de casos confirmados na comunidade brasileira. Junto a isso, ela colocou também a preocupação, tanto do município quanto da regional, em relação ao número crescente de casos que vem chegando à regional. Bom, feito isso, vamos começar uma campanha de conscientização através da Associação UAI e é por isso que hoje eu faço esse vídeo direcionado especificamente para você, brasileiro residente em Braga, para que nos apoie, nos ajude nessa campanha, divulgando o material e nos ajudando no corpo a corpo, né, com os contatos mais próximos de cada um de vocês. Porque é exatamente agora, nesse momento, que nós precisamos da sua ajuda na luta contra o Covid. Vamos começar uma campanha de conscientização pela Associação UAI e peço-vos que compartilhem todos os materiais que vamos soltar, vamos soltar várias campanhas, vamos ter várias lideranças envolvidas nessa campanha para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possíveis num processo de conscientização. Mas não basta também só se conscientizar, é importante também conscientizar o outro. Então eu convido você para, junto conosco, nos ajudar a cuidar da nossa comunidade, e, consequentemente, cuidar da comunidade a qual estamos inseridos. Não é fácil, nesse momento, com esse clima maravilhoso que nós estamos vivendo, com as belíssimas opções que temos aqui na cidade de Braga e no seu entorno de lazer, é a vontade enorme de estar junto dos nossos, né. A nossa comunidade, naturalmente, é uma comunidade que se abraça, que gosta de convívio, gosta de estar junto. Mas nós precisamos entender que ainda não é o momento, ainda não é o momento de ter qualquer tipo de aglomeração. Então, vamos, na medida do possível, tentar estar apenas entre os nossos, os nossos mais próximos. Tentando, assim, evitar lugares públicos quando desnecessário. É uma fase, gente. Vamos entender o seguinte, é uma fase. A gente vai se sacrificar agora, vai passar por essa situação chata, nesse momento, mas pensando num bem maior. Temos que pensar o seguinte, se nós olharmos ao nosso entorno, alguns países já estão voltando a se fecharem. Se nós não cuidarmos nesse ponto agora, nós corremos o risco também de ter que fechar. Eu imagino que ninguém quer isso e ninguém quer caminhar para isso. Então, nós precisamos. E não adianta o município, não adianta a DGS, não adianta as regionais lutarem, né, fazerem campanhas lutarem em prol disso, né, com conscientização, se cada um de nós não fizermos a nossa parte. Então, vamos tentar, dentro do nosso convívio, perceber o que a gente pode melhorar. Então, se eu preciso, se eu quero estar no momento, quero ir para uma praia, tá calor, quero ir para a praia, tentar ir em horários vazios, em dias vazios, tentar ir somente com o grupo, somente com aquele meu grupo familiar próximo, para evitar esses convívios. Infelizmente, não está na hora desse convívio maior, né, de pessoas ainda mais quando se trocam de grupos frequentemente. Temos também outros, tem festas, gente, a gente chegou a receber comunicações de eventos clandestinos acontecendo, seja em sítio, seja em residências, né, seja em apartamentos, quer dizer, não é hora para isso. E não é bonito fazer isso escondido também, porque hoje nada está escondido. Então, assim, evitem esse tipo de situação. Não fica legal, não fica legal para você, que está envolvido nessa situação, não fica legal para a nossa comunidade como um todo, e não fica legal para a sociedade em geral, que está, na verdade, toda sendo colocada em risco. Então, muita atenção a isso. Vamos nos policiar, vamos nós, um cuidar do outro. Viu o coleguinha ali, envolvendo numa situação? Seja você a pessoa, seja o chato da turma, tá? Seja você a chegar para a pessoa e falar, olha, acho que não devemos fazer assim. Outras situações, por exemplo, nós temos os encontros, sejam em igrejas, sejam em casas de festas, em restaurantes, seja em qualquer situação. Buscar situações, buscar condições para que tudo aconteça dentro das normas da DGS. Seguir, gente, nesse momento, a única coisa que está sendo pedido para todo mundo, é que sigam as orientações, que cuidem-se, que cuidem-se de si próprios e dos outros. É só isso que está pedindo. Porque se a gente não conseguir vencer essa etapa, as regras vão ser mais rígidas. E eu tenho certeza que isso ninguém quer. É importante ressaltar que essa falsa sensação de normalidade não está sendo sentida só pela comunidade brasileira, não. Não é só os brasileiros que estão passando. A gente circula pelas ruas, a gente percebe muitas situações que a gente olha, isso não está legal. E nem sempre são brasileiros envolvidos. Mas nesse momento aqui, dentro dos nossos veículos de comunicação, é exatamente você que é brasileiro que a gente está querendo tocar nesse momento. Mesmo porque os números nesse momento estão crescentes na comunidade brasileira. Então nós precisamos nos unir para lutar contra esse vírus. Para vocês entenderem melhor o momento que nós estamos passando e a seriedade desse momento, vou deixar para vocês aqui agora uma conversa que eu tive junto com a delegada de saúde, uma enfermeira, passando exatamente a situação atual. Acompanhe com muita cautela, muito cuidado, entenda as colocações que estão sendo feitas para que a gente possa se prevenir, ok? Logo em seguida, vou disponibilizar o nosso primeiro vídeo da campanha da Associação Uai em conscientização da comunidade brasileira. Estamos aqui agora com Ana Correia, delegada de saúde, e Sandra Duarte, que é enfermeira, para conversar um pouquinho com a gente sobre essa situação atual. O Covid chegou à comunidade brasileira. Em que situação a gente se encontra hoje? Nós em Braga tínhamos a situação da Covid-19 controlada até há relativamente pouco tempo. Aqui no Conselho de Braga vivemos uma situação muito complicada, no final de março, princípio de abril, mas conseguimos ir diminuindo o número de casos. Infelizmente, nas últimas duas semanas, a situação retrocedeu de alguma maneira e, de facto, o Covid-19 atingiu a comunidade brasileira. Nós estamos preocupados com esta situação e porquê é que nós pensamos que isto aconteceu? As pessoas viajam, viajam menos do que viajavam, mas ainda viajam, e pode haver alguém que não se sente doente enquanto viaja, mas que depois, quando regressa, apresenta sintomas e é diagnosticado o Covid-19. De facto, esta doença é uma doença transmissível pessoa a pessoa, com alguma facilidade, e, portanto, o que aconteceu foi que, partindo desse primeiro caso, que foi um caso importado, nós tivemos a ocorrência de muitos outros casos de transmissão. É muito rápido, não é? Muito rápido. É muito rápido. É rápida, a transmissão é rápida e é fácil se nós não cumprirmos e não tivermos cuidado. Sim. Com esses casos chegando aqui para vocês, vocês conseguiram detectar, de alguma forma, a causa? O que vocês perceberam mais em relação a isso? O que nós percebemos foi que, provavelmente, esta transmissão aconteceu num evento que juntou muitas pessoas e que juntou mais pessoas do que aquelas que seriam fechadas e do que é permitido num espaço fechado. Sim. E, portanto, queremos muito que as pessoas percebam que, de facto, se todos nós não fizermos um esforço nesse sentido, não vamos conseguir controlar. Perfeito. O que nós podemos fazer? O que a gente pode sugerir, indicar para a comunidade brasileira que está nos acompanhando, para que a gente paralise, não deixe essa situação avançar, porque é um papel designado para todos, isso é importante para todos. Não é uma ação que depende do governo, não é uma ação que depende dos centros de saúde, na verdade, depende de todos nós, né? Está todo mundo envolvido, está todo mundo vulnerável a isso, então, é importante que a gente trabalhe em conjunto. O que nós podemos fazer? O que a gente pode passar para a comunidade brasileira como orientação? Nós gostávamos muito que a comunidade brasileira entendesse, de facto, que nós vivemos tempos difíceis e que temos que ser solidários. Portanto, nós temos que proteger-nos, proteger a nossa saúde e perceber que ao proteger a nossa saúde, estamos a proteger a saúde dos outros. E esses outros podem ser os nossos familiares mais velhos, os nossos amigos mais velhos, o nosso familiar que tem uma doença crónica, portanto, nós temos que nos proteger e proteger os outros. Como fazer isso, de facto? Temos que assumir esta luta como uma luta de todos, uma luta nossa e temos que evitar convívios, evitar espaços em que estamos a conviver com pessoas que não são as pessoas com quem nós morámos. Ter a coragem de adiar, para outra altura, aquela reunião familiar com aquele familiar que chegou de fora, adiar aquela festa de aniversário com muitas pessoas, adiar aquela festa de verão que gostamos e estamos habituados a fazer, adiar, se calhar, aquela reunião em espaços fechados, aconchegados, em que abraçamos, em que depois lanchamos juntos, temos de facto que manter o distanciamento social das pessoas com quem não morámos. Este distanciamento social deve ser de facto um distanciamento de dois metros, devemos usar máscara sempre que não estamos com as pessoas com quem morámos, devemos lavar as mãos frequentemente, devemos desinfectar as mãos frequentemente e devemos estar atentos ao nosso estado de saúde, devemos, ao menor sintoma, valorizar e procurar aconselhamento de profissionais de saúde. Perfeito. Nesses casos que foram chegando para vocês aqui, vocês conseguiram detectar algum... Dentro a gente percebe que houveram reuniões, mas vocês conseguiram perceber especificamente alguns encontros? Percebemos, percebemos alguns encontros e tentamos de facto nesses encontros e aí todos os membros da comunidade brasileira nos podem ajudar. Quando nós detectamos um doente com Covid-19, aquilo que nós fazemos, e para explicar um bocadinho o processo e qual é o nosso trabalho aqui, quando detectamos um doente, nós falamos com o doente e procuramos identificar todas as pessoas com quem este doente esteve, todas as pessoas com quem este doente esteve e que nós percebemos que possam estar em risco de estar infectadas, que contactaram com o doente durante o período em que ele era contagioso. E esta doença é contagiosa mesmo antes de dar sintomas, nos dois dias antes de dar sintomas. E, portanto, aquilo que nós fazemos é telefonamos ao doente, procuramos saber como é que ele está e procuramos que ele nos dê essa lista de pessoas. Então é importantíssimo esse problema. Muito importante, muito, muito importante. E depois o que é que nós fazemos com essas pessoas? Nós avaliamos as situações e essas pessoas podem ser amigos, colegas de trabalho, pessoas com quem estiveram durante algum tempo. e, portanto, nós avaliamos caso a caso e, se nós considerarmos que há risco, nós vamos colocar essas pessoas em isolamento. Sim. Portanto, esses contactos do doente vão ter que ficar em casa. É muito incómodo ter que ficar em casa com um tempo tão bonito lá fora. É difícil. E com tantos amigos aí a chegar e a circular. Tem que ser. É a única forma. É entender que é um momento atípico e a gente precisa aprender a lidar com ele. É isso mesmo. Temos que nos adaptar. Exatamente. Para o bem de todos. Para o bem de todos. Esperemos que seja temporário e, de facto, é a única forma. Estas medidas que nós estamos aqui a conversar são medidas muito antigas. Já se usavam há muitos anos para outras doenças. Mas são aquelas que nós sabemos que funcionam. Enquanto nós não tivermos uma vacina eficaz, e isso vai demorar ainda algum tempo, nós temos todos que cumprir estas regras. É feito. Nós percebemos que é difícil cumprir o isolamento até o final. São 14 dias. E, às vezes, é difícil uma pessoa que se sente bem, que se sente saudável, evitar receber um amigo em casa, evitar ir às compras, porque se sente bem. Eu imagino que isso seja a dificuldade. Porque, na verdade, a pessoa, para ela, ali está, nós não há bem. Mas está num período de incubação da doença e pode, sem se aperceber, estar a começar a desenvolver a doença. Então, nós temos que garantir que ela não está a transmitir. Ela vai ter que ter essa disciplina de, apesar de se sentir bem, cumprir o isolamento até o final. Até os 14 dias, que são os dias que nós recomendamos. Portanto, estar em casa, manter-se mais fechada num espaço só seu, se tiver conviventes, manter a distância superior a 2 metros das pessoas com quem mora. Portanto, tem que ser um bocadinho disciplinada e cumprir as nossas recomendações. E estar contactável. Sim. Estar contactável, porque nós vamos ligar todos os dias a essas pessoas para saber se... Para acompanhar ou... Para acompanhar, exatamente. Todas as pessoas estão em casa, mas não estão sozinhas. Nós ligamos, perguntamos como se sentem, vamos conversando um bocadinho com elas diariamente. Portanto, estão num isolamento, mas não estão abandonadas e fechadas. Estão em vigilância ativa, apoiadas pela unidade de saúde pública. Portanto, não estão abandonadas. Às vezes existe esse sentimento que vão ficar fechadas, abandonadas. Não vão ficar fechadas, abandonadas. Ficam apoiadas por nós. Perfeito. Só para a gente esclarecer um pouquinho, clarear um pouquinho mais. Quais seriam os sintomas da doença? Esta doença não tem sintomas muito, 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 muito típicos e às vezes pode ser confundida com outra doença. O que é mais um agravante, não é? É, é, porque as pessoas... Desvalorizam, muitas vezes. Desvalorizam. Mas, dores no corpo, por exemplo, é uma queixa muito frequente, dores musculares, cansaço, febre, tosse, falta de ar, às vezes diarreia, perda do olfato e do paladar. Portanto, são sintomas, como veem, são muitos. E não quer dizer necessariamente que terão todos. É, não tem que ter todos. Exatamente. A dor da garganta também é referido por alguns doentes. E, portanto, aquilo que nós pedimos é às pessoas que, se tiverem algum destes sintomas, valorizem. Valorizem, não é? E como é que devem valorizar? É não indo trabalhar, porque se forem trabalhar, estão a pôr em risco os seus colegas de trabalho e ficarem em casa. Não irem às compras, não conviverem. E, portanto, se, de facto, as pessoas estão a ser contactadas por nós, são contacto de um caso, nós, imediatamente, vamos providenciar a realização de um teste. Sim. Um teste molecular. Se não, as pessoas podem ligar para o SNS24, já daremos o número daqui a pouquinho, mas estar atentas a esses sintomas e valorizar esses sintomas. Nós reparamos muitas vezes que telefonamos para contactos de pessoas que são positivas para a Covid-19 e perguntamos se se sentem bem, se estão bem, se têm algum sintoma, e, por novo, as pessoas dizem que não. Quando vamos a explorar, percebemos que a pessoa se sente constipada, se sente cansada, se ignorou, não valorizou como um sintoma de doença, nem suspeitou de Covid-19, porque até apanhou frio, até viveu uma vida gelada, ou então trabalhou muito, está cansada, não valorizou. Portanto, o que nós pedimos às pessoas é que valorizem os sintomas que tenham, como a doutora Ana disse, tosse, corrimento nasal, dor no corpo, cansaço, que valorizem. E que, na dúvida, ninguém passou de 24. Perfeito. A doutora falou da questão do teste. Então, chegou aqui com o sintoma, fizeram a solicitação do teste. Quem tem o direito a esse teste? Quando que ele é pago? Como é que funciona isso? Todos os cidadãos têm o direito a esse teste. Sim. E aquilo que nós pedimos já agora, o teste é gratuito para aqueles que são utentos do Serviço Nacional de Saúde. Perfeito. Já agora eu aproveito para apelar também, e nós temos tido essa dificuldade, o que nos complica um bocadinho o nosso trabalho, como devem perceber, é que as pessoas que pertencem à comunidade brasileira que residem em Braga tentem regularizar a sua situação perante o Serviço Nacional de Saúde. Porque isso facilita muito a vida. Nós podemos, podemos inclusivamente, nem sequer obrigar as pessoas a deslocarem-se. Nós temos forma de emitir a requisição do teste e de que ela seja enviada por SMS para o telemóvel do utente. Isto é muito prático. Muito prático, é. Evita deslocações e tem a vantagem de que é gratuito. Se a pessoa não tiver a sua situação regularizada no SMS, pode ter que pagar o teste na sua totalidade. E nós sabemos que, hoje em dia, isso pode representar os prejuízos no orçamento de todos nós. Portanto, quem não tem a sua situação regularizada perante o Serviço Nacional de Saúde, nós apelamos a que o faça. Porque isso facilita muito a vida a nós, evita deslocações, evita envio de mails. Nós, muito rapidamente, conseguimos fazer chegar a requisição à pessoa. E depois a pessoa, com a requisição no telemóvel, pode marcar o teste no laboratório do que quiser. No próprio dia. No próprio dia. Posso fazer o teste no próprio dia. No dia a seguir, saber se é positivo ou não. Saber o resultado. Perfeito. Bom, então, mas por mais que a pessoa seja saudável, a doença também pode deixar sequelas. Não é isso? É. Felizmente, em 80% dos casos, a doença é uma doença muito ligeira. Tanto que, a maior parte dos doentes têm a sua doença em casa. Ficam em casa, isolados e ficam, resolvem a doença, recuperam em casa. Uma produção menor pode ter necessidade de hospitalização e sabemos que esta doença, apesar de maioritariamente ser uma doença ligeira, pode matar. E todos nós ouvimos diariamente de pessoas que morrem com Covid-19. São habitualmente pessoas que, ou pela idade, ou pelas doenças que já têm, têm o maior risco de que o desfecho seja, leva à morte. Pronto, mas essa é uma pequena proporção das pessoas. A grande maioria das pessoas tem uma doença ligeira que cura em casa sem problema nenhum. Acontece que, há estudos que já indicam que mesmo nessas situações de doença ligeira, portanto, tem pessoas jovens, adultas, sem problema nenhum, pode haver sequelas para a vida. E, portanto, aquilo que nós achamos que é uma doença ligeira que vamos conseguir resolver, podemos daqui a uns anos sofrer sequelas dessa doença. Perceberam a importância disso, gente? Mesmo a pessoa com sintomas leves, sintomas mais brandos, aparentemente, hoje está tudo tranquilo, mas, posteriormente, pode vir a ter sequelas ainda do Covid-19. Isso é muito importante porque eu não percebo isso muito divulgado. E isso é muito importante porque é mais um motivo para não subestimar a doença. Nunca subestimar. Não é? E até nós sentimos também que às vezes as pessoas pensam que pelo facto de estarem a ter uma manifestação ligeira da doença é positivo e não é problema, há sempre um familiar mais velho com quem se contactou. há sempre um familiar com uma doença crónica com quem se teve um contacto mais próximo e isso acaba por nos afetar indiretamente, não é? Ter um desfecho menos positivo no familiar nosso acaba por ser algo que nos prejudica a nós também. Claro, claro. E me diga uma coisa, quem ainda tiver alguma dúvida, tem algum canal específico que as pessoas podem entrar em contato? Sim, nós estamos disponíveis aqui na Unidade de Sousa Pública e há, inclusivamente, várias linhas telefónicas que podem dar apoio, nomeadamente aquela que é anunciada na televisão e em todos os meios de comunicação social é o SNS 24. Sim, sim. E o número é o 808-24-24-24. Esta é uma linha nacional é atendido por um profissional de saúde e, portanto, pode colocar as dúvidas pode telefonar se teve em contacto com alguém que depois soube que tem Covid pode telefonar para esclarecer essas dúvidas. Depois, nós, aqui no nosso serviço temos um número de telefone que é o nosso número de telefone geral para o qual também podem ligar e, na medida do possível nós iremos responder às dúvidas que nos são colocadas e que é o 253-208-260. Queria só deixar-me aviso. Nós, na altura em que estávamos a ter muitos, muitos casos portanto, fim de março e princípio de abril recebíamos imensos telefonemas a pedir esclarecimentos e ajuda e nós respondíamos na medida das nossas possibilidades. Portanto, queremos também que as pessoas compreendam que nem sempre podemos responder de imediato porque estamos preocupados com outras tarefas. Não somos muitos, somos bons profissionais mas não somos muitos e, portanto, queremos que compreendam que pode haver aqui algum atraso na resposta. Mas estamos disponíveis e agradecemos a ajuda da UAE nesta nossa missão. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de esclarecer um pouco mais para a nossa comunidade. Obrigada. Obrigada. agora eu já aproveito a oportunidade para convidar você, brasileiro residente em Braga, para participar da palestra ministrada pela delegada da saúde a doutora Ana Correia que será no dia 9 de setembro no auditório do Museu Dom Diogo de Souza dentro do ciclo de palestras que a Associação UAI vem realizando no decorrer desses meses. vale ressaltar que é preciso reservar o lugar que embora o auditório tenha 200 lugares apenas 25 lugares vão ser colocados disponíveis ao público justamente na medida de contenção nessa medida de prevenção. Então é só entrar nas mídias da Associação UAI tanto no Instagram quanto no Facebook acessar o formulário para o preenchimento dos dados da reserva e feito. Ok? Nos encontramos então no dia 9 do nove. Fiquem agora com o nosso primeiro vídeo da campanha de conscientização da comunidade brasileira em relação ao Covid-19. Esse vídeo vai ser disponibilizado a vulso tanto no Instagram quanto no Facebook do Olhar Brasileiro e no meu pessoal Alexandra Gomit. para que vocês possam partilhar. É importante que esse material chegue ao maior número de brasileiros possíveis. Ok? Contamos com vocês. Tchau, tchau. Eu sou Alexandra Gomit. E eu sou Alan Osório juntos na luta contra o Covid-19. O surto do Covid-19 continua a gravar-se a nível mundial e em Braga não estamos livres. A comunidade brasileira já passa por um surto com 15 casos confirmados até o dia 14 do 8. A maioria desses casos é importado da própria Europa e de aglomerações. Depende de nós para evitar novos casos. Eu continuo me cuidando e me preocupo com o próximo. Eu também continuo me cuidando e me preocupo com o próximo. E você? 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 A CIDADE NO BRASIL